José Maria tem 56 anos e a 1 trata de um câncer. Ele descobriu que tinha doença depois que fez um exame de rotina. O trabalhador disse que não foi fácil receber o diagnóstico. No fim foi resultado, foi isso mesmo. Aí depois eu parti, veio resultado, e pelo horizonte, parti para a biópsia, fez um exame todo, aí constaram que... Depois da biópsia que era o problema mesmo, entendeu? Só que eu fiquei muito estressado, assim, minha vida parece que escureceu com a notícia e tal, assim. Não estava esperando aqui que eu estava pensando que estava bem de saúde, porque ela pega de surpresa, não tem como não, ela pega de surpresa. Ele conta que o tratamento e a cirurgia foram feitos em poços de caudas. Além do apoio da família e de amigos, José Maria recebeu também assistência do Larivida. Senti consciente que tinha que ser eu o outro, não ia passar por esse caminho meu. Aí eu tive força de vontade e tal, assim, me concentrei, falei, eu e Deus, mais ninguém. A sua vida, esse caminho é meu, Deus deu destino para mim. Estimativa do INCA, Instituto Nacional de Câncer José Lencar Gomes da Silva, aponta o câncer de próstata como o segundo mais frequente entre os homens. Esse médico oncologista explica quais são os sintomas mais frequentes. O ideal seja não aguardar por esses sintomas, porque geralmente os sintomas significam uma doença mais tardia. Mas, basicamente, a dificuldade para urinar. Então, o homem começa a levantar várias vezes à noite, porque normalmente você urina mais durante o dia, você passa a urinar mais durante a madrugada, durante a noite. E começa a fazer um esforço maior para poder urinar a mesma quantidade. E, às vezes, você urina em pequenos volumes, bem mais vezes, faz um esforço maior para urinar. E, nos casos bem mais tardios, até mesmo presença de sangramento na urina. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda fazer o exame preventivo a partir dos 50 anos. Isso se não tiver histórico familiar. Pessoas negras devem fazer o exame aos 40 anos. De acordo com o médico, o diagnóstico precoce aumenta 90% a possibilidade de cura da doença. Você detectando a doença ainda restrita à próstata, o índice de cura é altíssimo. Quer por cirurgia, quer por radioterapia, eventualmente uma combinação, você tem um índice de cura de mais de 90%. Novembro Azul é o mês em que se intensifica a campanha de combate ao câncer de próstata. O Larivida, que assiste pessoas com a doença, já deu início às ações de conscientização, como a corrida de rua contra o câncer. A programação continua durante todo o mês. Novembro Azul, este ano, vem com novidades. Nós vamos ter uma corrida neste domingo, a saída na Praça Augusto Silva. Nós vamos ter uma palestra no dia 27 de novembro. E toda sexta-feira nós vamos ter blitzes em algumas ruas de Lavras, fazendo a prevenção do câncer de próstata, entregando folhetos, adesivos. O mês também lembra o novembro dourado, que alerta para o combate ao câncer infanto-juvenil. São descobertos todos os anos no país, 14 mil casos de câncer em crianças e adolescentes. Na infância a gente tem, primeiro vem as leucemias, é um grupo grande, são as leucemias. Depois vem o sistema nervoso central, tumores e linfomas, que também é um grupo grande. Aí depois vem outros tumores, menos conhecidos, neuroblastoma, tumor de Wilmes, retinoblastoma. Mas os principais são leucemia, tumores do sistema nervoso central e linfomas. Com o diagnóstico precoce, o paciente tem mais chances de cura. Maxwell teve câncer no abdômen aos 8 anos de idade. O atendente de telemarketing descobriu a doença durante uma brincadeira na rua. Eu estava brincando de bola, com meus colegas, igual uma criança ou outra normal. E a gente ali brincando, eu tomei uma pancada. E dali eu comecei a sentir muitos sintomas. Minha mãe ficou preocupada e foi quando tudo começou. Todo o tratamento foi feito em Belo Horizonte. Depois de ter passado por muitos momentos difíceis, hoje Maxwell está curado. Quando eu descobri, na verdade, demorou alguns meses por falta de recursos financeiros. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E quando a gente chegou lá, o médico desanimou muito a gente. Mas foi bastante realista em falar que eu não tinha muita chance de viver. Porque o câncer chegou em um nível muito forte quando a gente estava no meio do tratamento. Ele chegou a dizer para minha mãe que eu tinha em média de 7% de chance de viver. 7% a 10%. Então, ali foi uma pancada muito grande. Até então, eu como criança, eu tinha 8 anos, eu não sabia o que era um câncer. Então, ali, graças a Deus, tudo foi passando, tudo foi correndo bem. E ao final do tratamento, nem mesmo os médicos acreditaram. Que você estava curado. Que eu estava curado. A pediatra alerta os pais para que levem os filhos com frequência ao médico e que fiquem atentos a qualquer sintoma diferente. A prevenção, ela se faz pelo acompanhamento e pelos exames periódicos. Então, a mãe levando a criança, o médico acompanha e qualquer sinal que desperte suspeita, ele vai se investigar. E se a mãe percebe também, tem alguns sinais de criança que não está muito interessada, está mais abatida, não quer brincar muito. Mudanças que a mãe sabe que não é o habitual, desperta que deve levar para uma avaliação. Então, o exame clínico, seriado, uma média de 6 em 6 meses, uma vez no ano no máximo, é muito interessante. Eu acho que vai ajudar bastante na prevenção ou evitar o diagnóstico tardio.